Tomego a São Paulo durante meses, os jovens profissionais da equipe comandada por Caco Barcelos acompanharam o processo de transição e também de aceitação de algumas crianças e adultos transgênero. Além do Brasil, o programa retrata casos nos Estados Unidos.O caso mais curioso é o do bibliotecário Alexandre Oliveira, que era um homem machista e preconceituoso. Agora, depois de uma cirurgia de redesignação genital, ele se identifica como Alexia. Globo, 23 horas e 45, 12 anos Pritchard já está disponível na plataforma a terceira temporada da série, baseada na H.K.A.M.A.N.M.A.D.A.R.K.E.M.S. e Filipe Dylan. Uma nova sacra o ex-Fabri Dias, Damanick Cooper, a assassina Tulap, Ruth Merga, e o vampiro Cassidy, Joseph Gilligan, estão em busca de ninguém menos que Deus, que desapareceu do paraíso. Tchau!